Boys and girls, ladies and gentlemen, o que está acontecendo no Fortnite nesse momento? A Epic voltou com ela. Sim, a Spaz voltou, mas não do jeito que você acha. Olá aí, galera, meu nome é Patriota, ladies and gentlemen, sejam bem-vindos a mais uma Play de Fortnite. E é isso mesmo, a Spaz voltou, só que ela voltou com um nome diferente. Ela se chama Espingarda Presa Afiada. A gente pode chamar ela de Triple Pump também, só de sacanagem. A gente teve o vídeo da Double Pump ontem, que é o novo rifle repetidor explosivo, que a gente chama de zoeira de Espingarda Repetidor Explosivo. E a quantidade de gente que confundiu aquele item com uma espingarda não está escrito. Hoje a gente chama também de Double Pump, só que se confunde muito. E a Spaz, né, que agora se chama Presa Afiada, sei lá como é o nome que eu vou esquecer o tempo inteiro, ela voltou de uma maneira diferente. Antigamente a Spaz era um negócio, assim, absurdo de forte, era muito forte. Era um dos itens mais roubados de todo o Fortnite, eu não sei como ficou tanto tempo no jogo. Uma versão roxa dava 200 de dano na cara do maluco. E você nem precisava acertar em cheio na cabeça. Você dava 200 e você levava, 200 era a vida máxima. E a versão dourada dela dava 220. Agora eu acho que o máximo que ela dá é 160, mas o dano dela é bem alto, assim, consistente. Você pegar uma versão verde e dar uma pancada no ar, assim, de uma distância boa do cara, pegar em cheio e você dá, tipo, 110 de dano. Eu não lembro qual versão que eu estava usando na live com vocês ontem e eu dei um 118 num cara numa distância bem longa. Então ela tá dando muito dano, mas ela não tá dando mais aquele one tap bizarro. E no caso, one tap você dá um clique só e você já levar o maluco. Mas se tomar um 160, você praticamente já era. Então a pump do caos, ela continua sendo mais forte na curta distância, na minha opinião. Mas essa daí, né, a nova Spaz, ela é mais consistente pra você dar aqueles tiros de uma distância ok ali e dar um dano alto. A gente vai usar ela hoje. Eu usei ela durante três horas com vocês ontem em live. E eu não tenho certeza se a Epic ia trazer ela tão cedo, porque o que aconteceu foi, tava tendo um bug com o boomerang. Um bug que parece que quando você reiniciava um amigo, sabe quando você tá jogando em grupo, que fica o cartão do seu amigo no chão? Você pega o cartão, vai numa vanha e reinicia ele, o cara tava perdendo o controle do boneco por causa do boomerang. Alguma coisa assim, eu não tenho certeza por quê. A Epic tirou na emergência e mandou esse item ali pra nós. Servidores nem caíram, só entrou dentro do jogo, do nada. Então eu acho que a Epic não ia trazer tão cedo, depois de terem soltado o rifle, né? Senão a gente traria um rifle junto com ela já agora essa semana. O rifle explosivo, né? Eu acho que deve ter muita gente interessada em jogar, muita gente assustada ontem quando viu usando ela. E o som dela é muito gostoso, vocês vão ver. Bom, fora isso a gente tem algumas outras novidades também, como essa skin que eu tô usando. Que é uma skin daqueles pacotes de Salve o Mundo. Você pega o pacote dela e você ganha ali o Salve o Mundo. E sempre vem tipo uma skin assim. E normalmente a Epic mandava umas skins muito esquisitas. Eles mandaram umas skins legais, eles melhoraram agora. A gente teve aquele mano lá da Cura, que eu esqueci o nome. A gente teve algumas skins do Salve o Mundo mesmo, vindo pro mundo do Fortnite. Mas a gente teve uns robôs, uns negócios futurísticos que eram bem ruins. Não eram legais, não chamavam tanta atenção. Essa skin aqui, pra mim, eu acho que é a melhor que eles já botaram até agora. Ela é muito bonita. Olha só como ela tá. Essa é a mochila dela, tá? E a picareta dela é essa daqui. Só tem um negócio. Dá uma olhada no nome do conjunto dela. Hei! Fora isso, a gente tem o pacote dessa skin aqui que saiu também. Foram dois pacotes que eu peguei. Eu não vou conseguir jogar com as duas agora. E a Epic fez aquele esquema, né? De você conseguir mexer aqui na forma como é o brilho dela. Aqui ela fica mais nas cores do Fortnite. Só que essas skins, elas ficam um pouco estranhas, cara. Quando elas não têm esse brilho aqui, ó. Eu não sei. Eu acho um pouco estranha. Tá? Eu não sei vocês. Mas é uma opção pra quem não gosta de jogar com esse estilo daqui. E a gente tem mais uma novidade também. É que a gente vai ter um pacote do Transformers, cara. Que vai vir agora em outubro, eu acho. É isso? Eu acho que é outubro, eu não lembro o mês agora. Mas ele vai demorar um pouco pra vir. Pelo menos é o que falaram. Bom, então isso é basicamente tudo que eu queria falar pra vocês. Eu acho que vocês devem estar animados pra ver aí a gameplay jogando com essa pump de novo. A gente vai jogar com ela. E eu vou tentar usar ali também o rifle explosivo junto. Pra mandar o... Agora é triple pump. A gente vai chamar... Cadê a triple pump? A gente vai pegar a triple pump junto com a double pump. E a gente vai dar poupada. Na cara dos inimigos. Let's do it! Boys and girls, here we go. Vamos atrás da triple pump. Eu tenho que... Ai, meu Deus. Meu Deus. Esse negócio de double pump. E a double pump voltou! Caraca! Meu Deus. Ô, que skin legal essa, cara. Puts, grila. É, porque traga as skins clássicas do Salve o Mundo, mano. Tem muita skin bonita. Muita skin bonita mesmo. Uh... Ok... SMG aqui. Ele tá abrindo demais. Eu acho que é um bot, galera. Eu acho não. Tenho certeza. Então vamos eliminar ele de uma vez, né? Ficar o botzinho. Os bots, eles estão mais espertos, né, cara? Vamos ver essa corridinha dele aí pra sair de perto e tudo. É, porque deu uma mexida neles. Uhum. Vamos passar pra cá. Tamo tudo tranquilo. Tudo relax. Você... Ah... Uhum... Uhum. Ah, eu deveria lutear mais coisas ao invés de ficar pegando munição. Aqui vai vir uns minis, lógico. Eita, é, porque veio tudo bugado. Aí, perfeito. Ok. Hum... Tá. Tem um cara atirando pra lá. Eu tô ouvindo barulho. Eu posso manter isso desse jeito. Na verdade, eu posso trocar você por você. E levar isso aqui no lugar. Até a gente conseguir uma pump, eu vou manter o coisa. O sinalizador, lógico. Eu gostaria de achar ela logo de cara, mano. Mas eu meio que penei um pouquinho pra achar ela ontem jogando em live com vocês, tá? E só por falar isso... Ah, falar isso em live, né? Joguei live com vocês. Live segunda... Segunda, ó. Terças e quintas, às seis horas. Eu falei pra vocês que talvez eu faça live nesse final de semana também. Hoje também jogando. Porque tá legal de jogar, cara. É tipo, jogar nesse combo diferenciado aí um pouquinho. Eu tô achando divertido de jogar. É... E também o mapa, cara. O mapa, eu vou dar uma metida no mapa. Se você tá vendo esse vídeo aqui, eu já alterei o mapa. Eu tirei o rifle explosivo do mapa. Tá? O nosso mapa. Vocês sabem bem qual que é. O código dele tá lá em cima. Tirei o rifle explosivo porque o rifle explosivo tava... Tava forte, velho. Tava forte. Já encaixei a pump nova. Ah, mano. Depois eu tenho que falar com vocês desse negócio de ficar bugando isso aqui, velho. Eu puxar o item e ele vir o item errado toda hora. O que que é isso aqui? Ó. Teu um bug, mano. Teu um bug no Fortnite. Cara, que sorte, hein? Caramba. Caraca. Eu spanquei o carro, maluco. Vem um chudão pra mim, por favor. Obrigado, velho. Thank you. Thank you, thank you, thank you, thank you. Tá, o nosso loot não tá o ideal, tá? Eu acho que se a gente for pra cima de alguém e achar um cara aí logo, a gente já pode ter a chance de achar logo o esquema. Na pessoa, né? É, tá todo mundo usando ela agora, né? Que ela voltou. Tá, o cara... Tava um baú aberto ali embaixo, então por aqui pode ser que tenha a gente agora. Tenho que lembrar que eu não tenho. Mas eu tenho isso aqui. Revelado tudo. Acho que não vieram aqui. Temos baú, temos tudo. Vamos quebrar aqui logo. Ok. É aqui em cima. Caramba, Epic. Me dá uma pump, cara. Qualquer. Qualquer pump. Aê, obrigado. Serve essa aqui, mano. Caraca. Tava mal. A gente tava mal demais. Agora mexeu. Uh, ela... Ui! Moleque, salva isso aqui. A gente precisa de chave, velho. Tem os dois itens roxos ali. Os dois. Caraca, mano. Pô, pegar ela roxa ali já vai ser já o sucesso já. Talvez aqui tenha alguma coisinha. Deixa eu olhar. Tem chiltão. Geladeira. Caraca, que local ruim, mano. Pegar munição. Tá, tô ouvindo. Tô ouvindo. Vamos lá. E é tão boa. Meu cara é do meu lado. Aqui dentro. Gobear é um bot, hein, galera. Por que que eu tô fazendo isso? Gobear não, era um bot. Chave. Perfeito. Vamos, time. Vamos voltar lá. Vamos pegar. A gente fica bem já com ela na mão. Aquele som. Já prepara. Vocês estão lembrando do som dela? Eu vou pegar ela, tá? Perfeito. Olha aí. Olha lá. 3, 2, 1. O som dela é bom. O som dela e o da pump tradicional também é muito gostoso, cara. Vamos ver aqui. Vai que a gente pega uma chave aqui. Eu não consigo falar com esses NPCs, né? Eles são só hologramas. Vamos ver esse MG azul ali, mas eu não vou usar. Aqui é a luva. Carregar isso que eu não carreguei, né? Eu vou ver isso aqui. Um reset. Ah, moleque. Vem. Vambora. Tamo bem demais agora. Tamo bem. Conseguimos o combo já. E eu peguei o poderzinho de poder ficar pegando munição, né? Então toda vez que eu pego, eu pego... Abro qualquer coisa, eu pego munição de sniper. Eu acho que a Epic já colocou isso de propósito, né, mano? Porque esse rifle, né? É esse daqui, ó. Esse rifle, que é o rifle que veio terça. É o double pump. Né? Aí. E essa daqui, que é a nova que voltou, é a triple pump. Se eu acabar falando isso, que é mais fácil, você já sabe, né? Mas acho que é mais fácil falar rifle explosivo e... Spies também. Temos gente aqui, atirando aqui de trás. Talvez o cara esteja dentro do mato aqui. Ou talvez seja bot tretando. Não, é player. Ah, são dois caras. Fogo, né, mano? Eu atiro em um, outro corre. Eu atiro em outro, outro corre. E um corre, todo mundo corre. Um tá com um poderzinho chato. Ela deve ter corrido muito. Tá ali embaixo, velho. Eu vejo. Ele me roubou, velho. Vai lá, mano. Esse item é anti-carro, mano. Esse item é anti-carro. Tem jeito, velho. Ele tá... Tá fortinho, mano. Eu tava... Tinha gente me perguntando se eu acho que tá muito forte. Se eu acho que tá de boa. Cara, eu acho que ele tá... Ele é fortinho, sim, cara. Quando você consegue usar ele direitinho. Né? Porque você consegue atirar nesses cantinhos aí. Tipo, você consegue tirar os caras de trás da árvore. Foi o que eu fiz agora com esse cara, né? Eu consegui tirar ele de trás da árvore. Se deixar, mano, eu vou acabar jogando com ele direto aqui. Tá ligado? Mas... Muita situação ali não é bom. É que você, quando tá jogando com um item, já começa a ficar mais apegado ao item, a jogar, acostumado a jogar com ele. Você acaba querendo... Você acaba jogando de maneira que sempre acomoda o item, sabe? Tentando criar jogadas pra ele. O tempo inteiro. Que é mais ou menos o que tá acontecendo com esse item pra mim. Cara, eu vou fazer o seguinte. Eu vou tirar isso daqui porque eu não sei se tem um cara aqui de... Malícia. Ó, ó. Eu vou apertar aqui e vou lá. Vamos. Vou ser... Eu vou criar um louco pra cima dele. De carro. Vamos lá. Vou puxar as páginas na cara dele. Vamos lá. Eu acho que é um bote, galera. É isso. Uma espaisada. E valeu. Caraca, deu muito dano no meu bang, velho. Deixa o javali, mano. Temos um dano bom. Né? O cara não conseguiu... Putz, só o carro, mano. O cara não conseguiu fazer muita coisa. Ainda mais que a gente acertou logo em seguida o outro bang. Temos vidro. Tô passando só pra enxergar, ver se não tem ninguém camperando. Quê? Tudo roxo, mano. Nossa, a gente tá bem demais. 36 segundos, a gente vai pra ilha. Onde a gente vai tretar com os caras da maluquice. Tamo bem, velho. Vocês sentiram o dano, né, mano? Dá um dano bom. É difícil que, tipo... Não teve muito confronto curta distância, né, cara? Não teve tanto confronto assim curta distância. Mas, cara... Sinceramente, não... É uma pump, tá ligado? É diferente de... É uma pump com uma precisão boa. Pra caramba. É diferente da... Desse rifle explosivo aí. Esse rifle explosivo é bem diferente de jogar. Porque ele é uma K, né? Algumas pessoas me confundiram ontem. Eu falando K com AK. K... É uma sniper. É K98, acho que é o nome, né? Aqui no Fortnite ainda falei. Ela se chama rifle de caça. É literalmente esse item aqui. Só que esse item explode na ponta. Pum. O outro não. Lá na ilha, provavelmente, a gente vai ter que usar a Spies. Ah, eu acho que se eu tivesse ido por cima, teria sido melhor, mano. Foi uma péssima escolha vir por aqui. Eu não sei quem é da ilha, quem é da... Essa aqui é a ilha. Ok. Eu poderia gastar minha bolinha em cima desse cara, né, velho? Ele vai querer vir pelo portal. É uma Penny. Eu não tinha reparado que era uma Penny. Ela estourou o flare dela lá. Eu posso pegar esse flare, estourar o flare e voar nela. Ah, super... Não. 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 Mano, o que que é isso, velho? Eu tomei tiro da onde? Da ilha Foi da ilha Ou foi daqui de cima? Eu não tenho certeza agora Mas eu não ouvi ninguém subindo na ilha Ah Agora eu to te vendo Ele desceu, que filha da mãe Tá, peraí Vou morrer Que maluco Ele tá potado Tem dois aqui É isso? São dois? Eu não entendi qual foi desse cara, não Tô vendo ali em cima Eu tô ferrado aqui Tem que sair Era só ele, então Tomei um daninho Tá Caraca, tá mandando a craca, moleque Que que é isso, irmão? Ela me ouviu, certeza Tô dando, velho Uma bolinha Eu tomo uma por outra Tomar cuidado Pra não sofrer o mesmo destino Tudo bem, a gente tem um dano bom demais nele, velho Ok Aonde que desceu? Ali Pra lá Eu vi Tá Eu não sei se esse cara tá aqui embaixo ainda Tá ligado Não tá De uma maneira ou de outra A gente tem que vazar Eu tenho uma bolinha E isso é péssimo E eu poderia tá com um poder Forte ali, mano Pra poder Me proteger dos caras Isso aqui eu vou chamando a atenção Mas eu vou me segurando De que, né Segurando de que ninguém está aqui Sei lá em cima Eu posso fazer Só descer aqui E pegar o caminho pro lateral aqui A gente nada Acho que a gente não vai ter problema Em nadar aqui Sim, vai sim Cara, na água não funciona isso aqui, velho Temos que ser rápidos Temos que ser precisos Era um relíquio Atrás da gente, tá vendo Se bobear O cara que o maluco tava atirando Naquela hora Vou tomar um dano bom aqui Vou botar de sacanagem Comigo, velho Bom, ele caiu pro gás Ele ficou preso no gás Então tem mais dois Eles ficaram presos lá, mano Tô vendo lá em cima Ela vai tomar de cima Ela não vai atirar Sério Se eu descer aqui Eu não subo mais Só com uma bolinha Tá, vamo lá Eu tenho que pegar isso aqui Pra poder correr Tá, mas esse cara brincou, né, velho Eu só tinha uma bolinha, velho Eu não tinha como pular em cima dele, mano Aí esse cara brincou Cara, combando um com o outro Eu, tipo assim Eu não deveria ter feito isso Atirar com esse rifle, tá ligado Mas é gostoso Tipo, é que nem a K A K era muito bom de acertar um tiro de cara Então é bom de você tentar acertar um tiro direto desse Mas eu poderia ter feito isso antes Eu acho que era pra eu ter levado esse cara Antes, até Se eu continuo atirando nele ali Depois que ele usou o forte Eu não entendi Ele usou o forte Ele ficou tentando pegar um ângulo em mim Não entendi Fiquei sem entender Mas tá aí, galera A espada tá de volta De uma maneira diferente Seja alguma coisa afiada, né Mais uma vez que eu esqueci o nome Pra isso, gostou do vídeo Não esquece de deixar aquele like Deixa o comentário aqui embaixo Dizendo o que você achou do retorno dela Gostou? Não gostou? Ela tá muito forte ou não tá? Olha Eu mostrei pra vocês um combo ontem Que tá insano A gente fala melhor dele Depois de amanhã Porque amanhã tem logo do Tiolinho E tem um negócio que aconteceu com o Pátria e Noel Que vocês não vão acreditar Se inscreve no canal Se inscreve no canal Se inscreve no canal Se inscreve no canal E a gente se vê no próximo episódio Valeu Falou